Ouvir dizer que são milagres Noites com sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa Tal vez de nós Peço o amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o bem Vem trazer o sol Vem trazer amor Pode abrir a janela Noites com sol e negrina Deixa rolar as retinas Deixa rolar as retinas Deixa rolar as retinas Ouvir dizer Ouvir dizer Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração não tem dó Vem me aquecer Já me sentar Vem me aquecer Desde o sol Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas Deixa o sol entrar